A Margarete, a mãe da Clara, esteve aqui reclamando de você. Ela disse que te viu bebendo no banheiro. É claro que eu disse que ela estava enganada. Que ela se confundiu. Mas ela disse que não. Que ela viu mesmo. E agora vai falar com a Lorena. Me diz o que eu faço. O que eu faço? Eu pedi tantas vezes. Eu implorei, eu avisei a você. Um dia alguém vai te pegar bebendo. Não deu outra. Só que agora chegou um ponto que eu não tenho mais como segurar. Eu sei que não adianta nada eu estar te falando isso. Porque você não dá uma mínima para esse teu emprego. Claro, porque se você me ouvisse. Se você tivesse ido se tratar. Mas não, você continuou bebendo dentro da escola. Eu pedi tanto, eu pedi tanto. Vai me mandar embora? Eu vou ter que te afastar por um tempo. As coisas não podem continuar desse jeito. Principalmente diante da ameaça da Margarete conversar com a Lorena. Será que você não percebe que essa era a grande chance que ela estava esperando para se vingar? Porque eu não troquei a filha dela de turma. Eu posso perder esse emprego, Helena. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu não posso perder esse emprego. Você dá aula em mais duas escolas. Ué, vai se segurando por lá até a poeira baixar. Até eu ver o que eu posso fazer. Eu não tenho muito como me segurar, não. Se você me afastar, eu vou ficar desempregada. Por quê? Eu vou botar-lhe embora das outras duas escolas. Santana. Minha amiga, por que você não me contou isso? Eu não sabia. Por que você não me contou? Como é que eu ia falar, Helena? Para você jamais me perdoar. O que eu faço agora? Não me manda embora. Não me manda embora. Pelo amor de Deus, não me manda embora. Pelo amor de Deus. Rosinha. Acha a Delight pra mim e pede pra dar um pouquinho. Agora. Agora. Por que ela quer comigo? Não sei. Mas a Santana tá lá na sala dela e a Helena falou comigo com uma voz que não sei não. Nem problema por aí. Tudo bem. Eu vou lá falar com ela. Se for o que eu tô pensando, a batata da Santana soa. A Helena falou comigo de um jeito que parecia que o mundo tinha acabado. Do que que vocês tão falando, hein? Raquel, todos nós temos problemas e a Santana não é exceção. Bom, vamos torcer porque não seja nada demais. Ela é uma excelente professora, uma das melhores. Vai ver, a Helena só chamou as duas pra resolver alguma coisa sobre a matéria delas. Ah, Lombato, eu conheço a Helena. Se fosse isso, ela teria falado comigo de outro jeito. Leva a Santana pra casa, Delight. Vocês moram juntas. Fica com ela. Dá uma força, por favor. Você não está pensando em mandar ela embora, está aí, Lina. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil se curar dessa vez. Faz o que eu tô pedindo, por favor. Mas eu não posso. Eu tenho uma aula pra dar agora. Depois eu tenho que sair correndo pra dar outra aula. Vou deixar, então eu mesmo, Leva. Não posso pedir pra ninguém. Eu não posso pedir pra ninguém fazer isso. Enfim. Mas eu não vou poder ficar com você. Você está prestando atenção? Eu tenho uma reunião lá no colégio do Lucas, com o Theo. Não precisa se preocupar comigo. Pode deixar o bolso nozinho. Não vai? Você não tem condições. Eu não posso pedir pra ninguém fazer isso. Porque se essa notícia se espalha pra essa escola, ó, adeus, prestígio, que nós demoramos tantos anos pra construir. Santana, você tinha me prometido que eu ia fazer mais. Mas isso prometeu pra mim também. Mas já é a terceira vez que isso se repete em menos de três semanas. Pode entrar de alguma coisa. Vou esperar o sinal, os alunos entrarem em sala, e aí nós vamos. Tchau. 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 Tchau.